A uma voz vamos cantar ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor Vem dizer o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai entre as nações a Sua glória Entre todos os povos as Suas maravilhas O que grande é o Senhor O indigno de ser louvado Mais terrível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele